De volta com o programa O Tudo Posse, vamos falar de exercícios. A prática de exercitar-se dentro de casa está ganhando adeptos no Brasil. O bacana é que você pode fazer exercícios com materiais que você tem aí na sua casa e nunca imaginou que servissem para isso. Vassoura, um quilo de alimento, um cinto, entre tantas outras opções. O fisioterapeuta Rodrigo Andrade esteve com a gente e deu dicas práticas de exercícios para você começar a fazer aí na sua casa. Essa é uma ótima oportunidade para você sair do sedentarismo e descobrir um movimento de maior eficiência para fortalecer vários grupos musculares ao mesmo tempo. Vamos conferir. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Olá, Mara. Nossa modelo de hoje, aqui nossa assistente. É possível, então, fazer exercício em casa independente daquilo que eu tenho, é isso, Rodrigo? É possível. Hoje a gente veio trazer aqui alguns exercícios que a dona de casa ou as pessoas que estão em casa que elas vão poder executar com maior eficiência para ganho de força muscular, para melhora da mobilidade mesmo da coluna e das articulações e para melhora do alongamento, da flexibilidade, prevenindo tanto as dores quanto alguns outros problemas cardíacos e outras coisas mais. Agora, vamos deixar bem claro que não basta você fazer exercício apenas uma única vez. Tem que ser uma rotina. É como se você estivesse se dedicando a uma academia, estivesse pagando por isso, só que você vai fazer na sua casa. Não é, Rodrigo? Milagre de uma única vez não acontece. Com certeza. A gente precisa... Tudo na vida precisa de disciplina e regularidade. Então, exercício físico ainda mais. A gente precisa, pelo menos, de três a quatro vezes por semana, no mínimo, para que consiga ter uma melhor eficiência. Tem contraindicação que a gente vai ensinar hoje? Olha, a gente vai passar exercícios muito simples e até em alguns exercícios eu vou ensinar um exercício mais fácil para quem tem maior dificuldade e um exercício um pouquinho mais avançado para quem já está um pouco mais... Quem quer prevenir essa musculatura, né? Quem quer já fazer um trabalho preventivo para não chegar a ter alguma dificuldade para sentar e levantar da cadeira, por exemplo. Então, vamos lá. Vamos aprender, então, fazendo a melhor coisa. Nós vamos começar, então, com um exercício de aquecimento. Esse exercício vai ser importante para a gente conseguir ganhar a mobilidade da coluna porque as pessoas vão perdendo... Quando vai ficando mais velha, no decorrer da vida, elas vão perdendo a mobilidade da coluna e vão tendo movimentos mais em bloco, que a gente fala. Para fazer um movimento, ela acaba utilizando o corpo todo para executar. E a gente tem, em todas as vértebras, a gente tem pequenos movimentos que constroem um movimento mais harmônico. Então, a gente vai começar com um exercício que a gente chama de rolamento. Essa pessoa que trabalha sentada ou que está em casa mesmo, ela pode aquecer a musculatura, ganhando essa mobilidade e o alongamento. Então, ela vai descendo vértebra por vértebra, contraindo o abdômen, tentando levar que esse abdômen vá cada vez mais para dentro, ok? E vai descendo vértebra por vértebra, vértebra por vértebra, na ideia na qual ela vai tentar chegar com a mão até o chão. Isso aqui, então, é o aquecimento. Todo exercício deve começar com essa prática. Deve, não só esse, mas a gente vai passar uma série de exercícios. Perfeito. E ela vai descendo vértebra por vértebra, vértebra por vértebra, vai subindo. A importância, Rodrigo, do aquecimento é acordar o corpo, é despertar que vem uma carga de exercícios aí pela frente. Exatamente. Se a gente for pensar nos animais, os bichinhos, eles nunca levantam de uma vez. Eles sempre se espreguiçam, se alongam, se esticam. Quem tem gato em casa principalmente sabe disso, né? O gato vai se levantar, ele se espreguiça todo, depois ele sai caminhando. E nós não, a gente sai sempre atrasado de casa, então a gente não prepara o nosso corpo para o dia a dia. Então esses exercícios de aquecimento são importantes para isso também. A gente pode repetir isso por duas a três vezes. Ok? Na verdade não tem uma regra, tá? A gente trabalha com o método Pilates, e o Pilates sempre falava o seguinte, que o mais importante é a pessoa fazer, nem que seja um exercício com maior eficácia, não importa a pessoa fazer um monte de exercícios, e esses exercícios serem mal feitos. Então o importante é fazer várias vezes, porém com qualidade. Vou passar um outro exercício para quem tem... Essa série ela vai fazer quantas vezes? Ela pode fazer até dez vezes, ela vai ganhar bastante mobilidade. Mas se a pessoa tem mais dificuldade, ou cansou muito, ela pode fazer isso menos repetições. Vamos passar mais um outro exercício, qual ela vai cruzar a perna, para alongar aquela musculatura que as pessoas chamam músculo piriforme, que as pessoas falam que estão em dor no ciático. Muitas vezes a dor, o problema no ciático, é porque esse músculo ele pinça o nervo ciático. Então uma prevenção para as dores lombares, que radiam para as pernas, é um bom aquecimento também. Então ela vai fazer o mesmo movimento, só que cruzando a perna, igual os homens cruzam, vamos falar assim. Tá bom? Vai descendo, pode manter aí por uns 30 segundos, e depois ela sobe. No estudo da USP, eles fizeram um trabalho que eles utilizaram. Fizeram o alongamento por 15 segundos, por 30 segundos e por 1 minuto. E eles verificaram que 30 segundos é o tempo ideal para o ganho do alongamento. Tá ok? Então ela vai manter isso por 30 segundos, ela repete e ela vai fazer isso simultâneo dos dois lados. Pode fazer 10 repetições também? Pode fazer. Segura 30 segundos a cada repetição, perfeito? Exatamente. Se ela for manter os 30 segundos, ela não precisa fazer, pode fazer 3 repetições e já está de bom tamanho. Ok. E repete dos dois lados. Tudo bem? Faz mais uma vez do outro lado, só para o pessoal de casa ver. Olha, agora ela trocou a perna então. Trocou a perna. Tem que lembrar de fazer os dois. Exatamente. E é muito importante que assim, a gente sempre vai tendo um lado mais predominante. É mais fácil você sempre cruzar a sua perna de um lado. E esse lado vai se adaptando a essa musculatura e vai tendo maiores encurtamentos. Então é importante a gente manter um pouquinho mais de tempo no lado que a gente tem mais dificuldade. Que na verdade é o contrário. Aquilo que é muito ruim ou difícil, a gente acaba deixando de fazer. Até na academia. Às vezes a gente está trabalhando com o braço, tem mais facilidade de trabalhar com o braço esquerdo do que com o braço direito ou vice-versa. E você vai sempre utilizando aquele braço predominante mais fácil. A gente tem que inverter. Tem que inverter. O que é difícil é o que a gente precisa mais, é o que a gente tem que insistir mais. Boa dica essa. Ok? Então, já que ela fez, eu vou pegar então o cabo de vassoura para a gente começar... Aqui, até então, foi feito o aquecimento, é isso? É, o aquecimento, trabalho de mobilidade. Ela está o tempo inteiro soltando o ar e contraindo o abdômen. Então ela está já fazendo um trabalho preparatório dessa musculatura também. Doutor, se a pessoa quiser levantar da cama, ela não vai praticar atividade física. Se quiser fazer esse tipo de exercício, esse aquecimento para começar o dia, pode? Para quem trabalha sentado o dia todo, então o pessoal do computador, né, que tem muitas dores ocupacionais, problemas na coluna, seria perfeito, seria indicado totalmente. Agora o cabo da vassoura. Vamos lá então. Ela vai pegar o cabo da vassoura, vai levar o braço lá para cima e nós vamos trabalhar a mobilidade então da coluna também. Então são exercícios ainda pensando mais nesse alongamento, ela vai manter... Aqueceu para a direita. Isso, lembrar que o abdômen está o tempo todo contraído, então ela solta o ar a cada expiração, o umbigo vai para dentro, contraindo... Ela está inspirando, ela está inspirando em que momento então aqui? Ó, ela inspira, e a hora que ela expira, ela expira, solta o ar, é mais fácil a gente contrair o abdômen. Então é como se esse cinturão de força nos protegesse, tá? Ele faz uma proteção. Quando a gente solta o ar, por exemplo, se a gente tossir, vocês vão perceber em casa, quem quiser tossir aí, vai pôr a mão no abdômen, vai sentir que o abdômen contrai. Contrai. Essa musculatura contraindo, é a musculatura mais profunda do abdômen, é ela que protege a coluna, ela estabiliza a coluna. Por isso é importante a gente estar o tempo inteiro com esse abdômen contraído. O Pilates, o Joseph Pilates, da técnica do Pilates, que está super conhecida, ele falava que se a gente, o ápice da técnica é o dia todo, se a gente estivesse na fila do banco, sentado no sofá, com essa musculatura contraída e ativada. Protegeria para fazer qualquer tipo de dores na coluna. Aqui também o número de repetições? Aqui, assim, pode, como é o aquecimento, se ela quiser fazer mais ou menos nessa mesma ideia de 8 a 10 repetições, seria super interessante. Na academia, os instrutores orientam a gente a fazermos séries, né? Séries, é. Três séries de 10, três séries de 12, de 15. É eficaz para um grupo muscular isolado. Nós vamos fazer vários exercícios aqui que vão trabalhar vários músculos ao mesmo tempo. Então não tenha necessidade de fazer uma série tão grande que a pessoa vai começar a perder eficiência no exercício. Ok. Tá ok? Nós vamos fazer mais um para o trabalho da mobilidade agora na rotação. Ok? Ela inspira. Solta o ar e roda. Inspira. Pensando sempre em descomprimir, em crescer com a coluna, porque a gravidade fica atuando a gente para baixo. Você imagina, ela fica empurrando. Então, a gente tem que imaginar sempre em crescer. As pessoas vão envelhecendo, elas vão ficando menores, parece. Por causa disso. Porque elas vão perdendo esse alto crescimento da coluna. A gravidade vai atuando e eu não faço nada para alongar, para crescer, vai perdendo. E o movimento é bem lento. Olha aí, ó. Lento. O ideal é que seja lento e concentrado, pensando no exercício. Faz toda a diferença. Então agora nós vamos começar um pouco a fortalecer essa musculatura. Para quem está em casa, eu vou ainda, quem tem um pouco mais de dificuldade, eu ainda vou pedir o uso do cabo de vassoura para ajudar um pouquinho a levantar. Então ela vai inspirar. Na hora que ela solta o ar, ela ativa o abdômen, contraiu e subiu. E a hora de descer, ela vai descer lentamente. Lentamente, lentamente. Isso. Inspira, solta o ar ativo, o abdômen vai subindo. O cabo da vassoura, ele dá um auxílio aí, tanto no equilíbrio, quanto, na verdade, nesse apoio aí. Ela ajuda um pouquinho com o braço, para quem tem mais dificuldade. Esse é um exercício também que favorece o bumbum, o glúteo, não é? Ele trabalha tanto o glúteo quanto o quadríceps. Então as pessoas, com o passarinho da idade, elas vão perdendo essa... Você vai ver que os idosos, eles têm dificuldade de sentar e levantar na cadeira. Essa tríplice flexão é importante. E a posição é essa, né? O braço totalmente esticado. Esticado, para que ela consiga... Na hora, você vê que ela dobra um pouquinho, mas tudo bem. Para ajudar mesmo. Para quem é um pouco mais avançado, a gente pode fazer esse mesmo exercício sem a cadeira. Daí, ela vai ainda utilizar essa cadeira e ela vai descer com o quadril lá para trás. Uma grande importância aqui é o joelho nunca passar a linha do pé. Porque se ela leva cada vez mais o joelho para frente, a sobrecarga é na articulação. Para não fazer a dobra tanto lá na frente, é isso? Exatamente. É mais a ideia de levar o bumbum para trás. Ok, ok. Porque senão, quem vai sofrer a articulação? Nas academias, isso acontece muito. Porque às vezes a pessoa não tem essa ideia de que está forçando a articulação. O que eu entendi é como se o joelho dela ficasse parado, é isso, doutor? Exatamente. É o bumbum que vai para trás. O fortalecimento está indo lá para trás. Exatamente. É o fortalecimento bem do glúteo e de membro inferior mesmo. Quadríceps e os ciscotibiais. Fazem força. Não é difícil, hein, gente? Não é difícil. E essa sequência depois pode ser conferida na íntegra no nosso facebook.com.br Programa Tudo Posso. A gente está passando aqui lentamente, até de uma forma mais rápida para vocês, mas depois acompanhando, assistindo novamente, lentamente, você pega tudo isso com facilidade. E se a gente for pensar, né? A pessoa está escovando o dente. Ah, não tenho tempo. Está escovando o dente? Dá para fazer já alguns agachamentos. Muito bem. Então, no meio do dia, a gente consegue. É só ter disciplina. O pessoal que fica o tempo todo no telefone, fala no telefone fazendo agachamento agora. Super, vai fortalecer os membros inferiores. Agora vamos fazer uma série deitada para quem tem um pouco mais de dificuldade. Tá bom? Então, ela vai deitar. Mara, deita, por favor. Pode deitar no chão, como pode deitar no colchonete, numa toalha, ok? No tapete, isso. No tapete. Aqui, no caso, a gente está no tapete, para mostrar mesmo isso. Nós vamos colocar as duas pernas aqui, numa cadeira, que vai favorecer a ela levantar. Então, o que ela vai fazer? Ela vai trabalhar um exercício. Agora, principalmente, a musculatura posterior. A outra, acaba trabalhando mais o quadríceps. Então, o que ela vai fazer? Aqui é mais isquiotibiais, a parte posterior da coxa e o glúteo, o bumbum. Aqui, a cadeira tem que permitir que ela fique nesse ângulo de 45 graus. Na verdade, está 90. 90 graus de joelho. Isso mesmo, olha. Isso, 90 graus, exatamente. 90 graus, perfeito. Porque isso favorece na qual ela levante. Tá, tá legal. Então, ela vai também soltar o ar, contraindo esse abdômen. Ela vai tentando tirar vértebra por vértebra. Isso, vértebra por vértebra do chão, fortalecendo, na verdade, agora o abdômen. Nesse caso aqui, gente, o piso é escuro, mas é possível perceber que ela levanta os dois braços também. Então, ela começou com o exercício de fortalecimento de abdômen, tá ok? Inspira, ela solta o ar e ela olha lá pra frente. O que é importante é ela sempre manter também o pescoço crescendo, nunca forçando o pescoço, tá ok? Vamos fazer agora, a gente vai levantar o bumbum, tá? Então, agora esse exercício é pra fortalecimento, tanto da parte posterior da coxa, quanto do glúteo. Ok? Então, ela vai tirando vértebra por vértebra do chão, ok? Na ideia de ir levantando o quadril mesmo. E daí, a hora dela descer, ela mobiliza o máximo que ela consiga. Ela tá fazendo isso com tanta facilidade, olha só, né? A pessoa, ela vai levantar o quanto ela conseguir. Se ela tiver 80 anos e conseguir levantar um pouquinho, ela vai levantar um pouquinho. Já é o suficiente. Perfeito. Porque isso favorece na qual ela consiga ter uma boa marcha, na qual ela consiga fazer... É respeitar o próprio limite, né, doutor? Com certeza, com certeza. Isso é o mais importante. Cada um faz o quanto consegue, com maior eficiência. Lembrar de mobilizar ao máximo das vértebras. O trabalho do pilates, a gente nunca vai trabalhar uma musculatura isolada. Então, a gente tá trabalhando a força do abdômen na contração, o glúteo posterior, a mobilidade da coluna, várias coisas ao mesmo tempo. Eu acho que é isso que é o mais importante. Doutor, eu tô curioso pra saber o que a gente vai fazer com os sacos de feijão. Feijão? Então, vamos lá. Vamos mostrar? Vamos. Então, ela vai um pouquinho... Eu vou pedir pra ela sentar, ok? Pra começar sentadinha. Isso. Eu vou passar um exercício que vai fazer. Exercício de abdominal e, ao mesmo tempo, ela vai trabalhar a força dos braços. Ok? Então, o que ela vai fazer? Ela vai inspirar e vai descer um pouquinho o abdômen, segurou o abdômen, e agora ela vai trabalhar um pouquinho de força de braço. Por quê? É diferente do trabalho da academia, que trabalha um músculo ao mesmo tempo, isolado, um músculo por vez. Então, ela tá trabalhando o abdômen dela, força do abdômen. Por essa posição, e, ao mesmo tempo, os braços, os bíceps, no caso. Exatamente, os bíceps. Então, é um trabalho que fica mais interessante. Daí, ela volta, descansa um pouquinho. Inspira, solta o ar, desce. Vamos fazer mais cinco repetições, ou duas, ou três. Cada um faz o quanto consegue. É isso que é o mais importante. E comece devagar aí na sua casa. Não tenha tanta sede. Para quem tem um pouco mais de dificuldade, pode colocar, por exemplo, uma bolinha dessas bolinhas do filho. Sabe, que a gente compra... Uma bolinha de futebol, de plástico, é isso? De plástico, aquelas bem baratinhas, de um real, que você compra nessas lojas baratinhas, também dá um apoio na coluna. E com o cinto, doutor? Então, eu vou pegar... Então, com os pesos, esse é um exercício que ela poderia também fazer em pé, aqui. Seria o mesmo exercício. Isso é que a gente quis fazer alguma coisa um pouco mais dinâmica. Tá ok? Com o cinto. O cinto é um trabalho que ela consegue alongar. Então, qualquer um tem um cinto em casa, ela vai pegar com as duas mãos, vamos puxar aqui, e ela vai esticar o máximo que ela conseguir esticar. Claro que a Mara, pessoa jovem, que já faz exercício, ela tem um bom alongamento, então ela consegue esticar bem a perna. Mas vai ter gente que vai pegar no cinto lá longe. Tá? Não tem problema. Ah, então eu preciso de uma corda mais longe. Ela está segurando por quanto tempo aqui? Aqui a mesma ideia. 30 segundos. Ok? 30 segundos, ela pode descansar e depois fazer mais algumas repetições. Ah, vai ter gente que não vai conseguir pegar um cinto, que o cinto é curto. Pega uma corda um pouco mais longa, ou um cinto um pouco maior. Cordinha do varal. Tem problema. Certo. Vamos lá fazer com a outra perna. Também vai segurar por 30 segundos. Se ela esticar essa perna, alonga um pouco mais. É mais difícil. Então assim, ela vai ter um pouco mais de estabilidade para quem ainda... São dois graus de dificuldade. Dificuldade, é isso? Exatamente. Com a perna esticada aqui, é um pouco mais difícil. É mais difícil, mais complicado. Então por isso que a gente deu aquele primeiro exercício inicialmente. Ok? Doutor, duas, três vezes por semana, isso pode mudar a vida de quem está em casa? Pode mudar, com certeza. Então assim, quanto mais exercícios ela for fazendo durante o seu dia, porque o que a gente tem visto hoje em dia é isso mesmo, né? As pessoas, elas têm se exercitado cada vez menos decorrente da vida mesmo, da vida corrida que a gente tem. Então o trabalho em casa já tem bastante eficiência, a gente consegue ter um bom ganho aí, tanto para as dores quanto para tirar. E tomar cuidado também com os movimentos do dia a dia, evitar fazer os movimentos bruscos, carregar sacola pesada, caixa pesada. As pessoas não têm o hábito de abaixar por completo para pegar alguma coisa, né? Exatamente. Acabam abaixando com a lombar ali. E daí vai sentido. E é claro que isso vai se machucar, sem dúvida alguma. Mara, pode levantar, Mara. Olha só, obrigado. Muito obrigado. Obrigado pelo auxílio, doutor Rodrigo. Mais uma vez, obrigado pela presença, pelas dicas. Contato do doutor Rodrigo aparecendo para vocês aí na tela. E lembrando, né? Se você perdeu alguma coisa, perdeu alguma dica, é só acessar o nosso Facebook, facebook.com.br Então, Rodrigo, muita saúde para você. Para nós todos. Mara, obrigado, viu? Mara pratica exercício físico há muito tempo, né? Isso com certeza facilita. E olha, roupa adequada também é importante, né, Rodrigo? Com certeza. Quanto uma roupa mais confortável, mais leve, ela vai se sentir com mais facilidade para executar os exercícios. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Mara Cândida, agora com você. Nossa, eu adorei os exercícios, prestei bastante atenção, porque dá para fazer em casa mesmo. E às vezes a gente pensa que demora muito, ou está com a criança lá, e não sei o que eu não vou fazer, mas faz com o seu filho lá, vendo desenho, sei lá, tente se exercitar de alguma maneira. Ou mesmo uma caminhada, que é tão simples, né? A gente pode caminhar em volta do próprio quarteirão. Agora, se você perdeu, como o Rafael já falou, perdeu alguma parte da entrevista e quer voltar a ver, se entra no nosso Facebook, facebook.com.br Programa Tudo Posso. Se quiser mandar um e-mail para a gente, para tirar dúvidas, tudoposto.com.br